E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas depois também tu toma anestesia que é igual a endoscopia, é um porradão. Só que com a minha foi difícil porque eu lembro que foi o seguinte, aí eu potei a roupinha, tu já meio mole. Com aquela, com a bunda de fora. Cagou pra caralho, tá com a bunda de fora, mas vem cá querido. Daí tu senta, deita e fica de lado. Olha, a gente vai te anestesiar, tá bom? E bota o negócio aqui, fura. Aí tu já tá meio mole. Aí a anestesia começa a chegar. Tu vê que a anestesia tá vindo, né? Aquela moleza boa. A última coisa que eu ouvi de lado pra pessoa que fazia o exame foi assim. Não é aquele menino dos vídeos? Eu tô muito preocupado com... Será que eles gravaram ali? Onde tá meu cu, sabe? Nos grupos da endoscopia? Caralho! Aqui o cu do menino do Cate. Aqui o cu do menino que faz lá o... Isso é uma parada foda, né? Como que você tá lidando com... Eu não sei, eu não tô... Claro que, gente, que eu não tô falando que vocês fazem isso assim. Tá, mas é engraçado. Mas é engraçado pensar que a menina na hora... É ele mesmo. E ficar mexendo com a minha cara assim, mano. Marcos, vem aqui isso, né? Ele, eu tô assim, ó. Não é ele, não? Caralho! É ele mesmo, cara. E pior que tem um cu engraçado também, imagina. É ele mesmo. O que é isso?